Em Santana do Manhuaçu, um acidente gravíssimo tirou a vida de um homem de 53 anos. A batida foi no quilômetro 47 da MG111. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes dessa ocorrência, né Sávio? Boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Aliás, uma boa noite especial, Saulo, pra você que viveu hoje um dia triplamente especial nessa segunda-feira aqui na TV Leste. E boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Esse acidente foi registrado na noite desse domingo na MG111, na cidade de Santana do Manhuaçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Antônio Carlos Pereira, de 53 anos de idade. Ele pilotava uma motocicleta pela zona rural da cidade, quando ao passar pelo quilômetro 47 da rodovia, perdeu o controle da moto numa tentativa de fazer uma curva. O veículo acabou saindo da pista e colidindo contra uma palmeira. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o trabalho de perícia, o corpo foi encaminhado a uma funerária. Eu volto com você, Saulo.